Fall Guys é disparadamente a maior surpresa de 2020 até agora. Esse jogo chegou sem muito alarde, mas em questão de dias, já quebrou a internet, tá vendendo horrores, sendo o jogo mais vendido da Steam praticamente desde o lançamento e já virou um fenômeno nas plataformas de streaming e no meme-verso afora. Absolutamente ninguém esperava por isso. Mas como que esse jogo indie, extremamente simples, de um estúdio que ninguém conhecia, chegou a esse nível de popularidade e relevância? O que faz esse jogo ser o hit que ele vem sendo? Isso que eu vou tentar explicar hoje na minha review de Fall Guys. Espero que curtam. Fall Guys é um dos jogos mais idiotas que eu já joguei, mas isso aqui não é um insulto ou uma crítica. E vocês vão entender o que eu quero dizer ao longo desse vídeo. É um jogo super casual que consegue ser extremamente frustrante e recompensador ao mesmo tempo. É uma ideia genial e muito bem executada que eu me pergunto como ninguém pensou nisso antes. Oferecendo diversão pura e inocente para praticamente qualquer público. Fall Guys é um jogo distribuído pela Devolver Digital e produzido pela Media Tonic. Um estúdio britânico que era pouco conhecido até então, já que trabalhava mais com jogos indie, de nicho. Fall Guys é o primeiro produto deles a ter caído nas graças do mercado mainstream. Por enquanto, ele tá disponível apenas no PC e no PS4, mas me parece uma questão de tempo até chegar no Xbox, no Switch e nas mais diversas plataformas. A essa altura, eu acho que todo mundo já sabe do que se trata esse jogo. Mas se eu fosse explicar resumidamente, eu diria que é uma ideia bem simples. Um Battle Royale em que você compete com outros 59 jogadores em uma série de minigames e o último sobrevivente é o vencedor. Essa proposta me parece uma mistura de inspirações que vão desde Mario Party até game shows de televisão. Pela internet afora, eu vejo muita gente dizendo que ele se trata de um simulador de Olimpíadas do Faustão. E esse me parece um bom jeito de classificar esse jogo. A estética vibrante e fofinha que ele apresenta pode até enganar quem não conhece. Porque quem tá jogando, sabe que quando o jogo começa, é uma histeria coletiva sanguinária de 60 jogadores tentando passar uns por cima dos outros pra chegar na frente e avançar. O que você esperaria de dezenas de jogadores tentando passar pelo mesmo obstáculo ao mesmo tempo? Pode não parecer, mas esse jogo, além de hilário, é absolutamente caótico e emocionante. Apesar das minhas dezenas de tentativas, eu só tive 3 vitórias até agora, mas cada uma delas tirou reações absolutamente explosivas de mim. Eu juro que eu dei um berro aqui sozinho quando eu ganhei pela primeira vez. E quando eu perco... Bom, quem acompanhou a minha live stream dessa semana já sabe como é a minha reação quando eu perco. Caralho, meu... Filha da puta! Filha da puta, filha da puta caí, velho. Eliminado, vai te tomar no cu. Vai se fuder. Nossa, filha da puta. Mas aí que tá o apelo de Fall Guys. Ele é divertido independentemente das circunstâncias. Mandando bem, fazendo merda, jogando de forma competitiva, jogando com a mente desligada só pra desestressar, ou até jogando apenas pra trollar os outros. É um jogo que, além desse apelo quase universal que ele tem, ele é perfeitamente acessível a qualquer um. Esse jogo tem tão poucos comandos que ele até dispensa tutoriais. Basta ligar e começar a jogar. Os controles se baseiam em correr, pular, mergulhar e agarrar. É realmente simples assim. Mas essa simplicidade, por incrível que pareça, não deixa o jogo chato ou repetitivo. Aqui, tudo é propositalmente bobo. Desde a física dos personagens até a música e os efeitos sonoros. É um jogo muito autoconsciente da sua proposta, e tudo isso casa perfeitamente pra dar esse charme que o jogo tem. Cada um dos minigames elimina uma parte dos jogadores, e nenhum deles passa de dois minutos, contribuindo pra essa dinâmica de jogo casual e acessível. Porém, esses níveis são um pouco inconsistentes em qualidade, na minha opinião. Alguns são bem criativos e divertidos, como quase todos os de corrida, e outros ficam muito atrás, sendo chatos e quase universalmente odiados. Como combinação perfeita, que é basicamente um jogo de memorizar os desenhos nas plataformas, mas você nem tem muito incentivo, já que basta seguir os outros players e pouquíssima gente acaba eliminada, e o Na Ponta dos Pés, em que o seu objetivo é evitar os pisos falsos pra descobrir o caminho até o final. Mas ninguém se arrisca, e o resultado acaba se resumindo a quem pula mais rápido na linha de chegada. A maioria deles é bem satisfatório, mas eu achei esses níveis um pouco irregulares em termos de qualidade. Além disso, muitas vezes você sequer depende das suas habilidades pra avançar, já que em muitos mapas você depende da sua equipe ou puramente da sorte. Esses problemas com o game design existem, mas na minha opinião, eles nem tem tanta importância, já que o foco aqui tá na diversão e não na competitividade. Se você fica ofendido ou dá rage jogando Fall Guys, eu acho que você tá jogando errado, e eu vi muita gente assim por aí, inclusive com hackers na versão de PC, eu não consigo imaginar quão triste é a vida de quem usa cheat nesse jogo. Mas enfim, Fall Guys é isso. Você não precisa necessariamente ficar obcecado com a vitória pra conseguir tirar bons momentos dele. De qualquer forma, você é constantemente recompensado pelo seu progresso com skins e itens de aparência, que também são bem engraçados. Tem skin de hot dog, skin de batata frita, skin de frango, de pombo. Você pode comprar elas com as moedas que ganha à medida que vai jogando, ou liberá-las no Battle Pass, que funciona como em qualquer outro jogo. Você vai subindo os níveis na temporada e desbloqueando recompensas. A economia aqui é muito generosa e balanceada, e eu nunca me vi na necessidade de grindar o jogo pra conseguir o que eu queria. Aqui também existem microtransações, o que nunca é bom, é verdade. Mas eu também não achei elas minimamente necessárias, mesmo se você não tem o tempo de jogar horas e horas por dia. Mesmo com as microtransações, você não tem aquela sensação de que tá sendo manipulado ou forçado a comprar, como outros jogos fazem. Eu nunca gosto de microtransações, mas o jeito como eles aplicam aqui é relativamente honesto comparado com o que a gente costuma ver por aí. Enfim, a gente poderia ficar discutindo cada um dos minigames por aqui, mas basicamente, isso é Fall Guys, galera. É um jogo tão simples que não precisa de review de meia hora pra explicar ele. Mas eu não vou mentir, que acho que poderia ter um pouco mais de conteúdo agora no lançamento. São 25 minigames diferentes, mas eles aproveitam muito as mecânicas uns dos outros, e acaba faltando um pouco de variedade, na minha opinião. Porém, isso aqui é um live service, e se eles conseguirem continuar introduzindo novas coisas e ajustando outras, eu acho que Fall Guys tem tudo pra continuar nas graças da galera por muito tempo, e não apenas ser uma moda passageira. Ainda falta bastante coisa, na minha opinião. Um modo de treinamento, um modo de tela dividida pro multiplayer local, playlists e sistema de votação pros mapas, retirar uns mapas merda e acrescentar outros mais variados, corrigir alguns problemas, como servidores meio merda, o netcode que faz o jogo lagar e acontecer coisas absurdas, o sistema de câmera que te deixa na mão, alguns bugs, enfim, não é difícil pensar em ideias que poderiam melhorar o jogo. Ele me parece meio rústico ainda. Os desenvolvedores provavelmente são conscientes disso, e sabem que ainda tem bastante trabalho pela frente. Mas acho que dá pra cravar que esse jogo começou com o pé direito, e pela quantidade de dinheiro que eles estão fazendo, eu tenho bastante fé com relação ao futuro de Fall Guys, e ele só deve ficar melhor daqui em diante. Como vocês sabem, eu não sou muito cara dos jogos family friendly. Quando eu vi que esse seria um dos jogos do mês da PS Plus, eu não imaginei que eu fosse gostar, mas quando eu peguei pra jogar, puta que pariu! Isso é absolutamente viciante, e eu confesso que eu ando meio obcecado com Fall Guys, a ponto de ficar pensando em estratégias pros níveis, enquanto eu tô deitado antes de dormir, e tenho certeza que ele vai surpreender muita gente que não jogou ainda, e que não sabe quão divertido é. Se você tem um PS4, e tem acesso aos jogos desse mês da PS Plus, eu recomendo muito baixar aí e dar uma chance, porque é um jogo divertido, pra qualquer tipo de público. No fim, o apelo e a acessibilidade universal de Fall Guys, dão potencial pra esse jogo ser um fenômeno, nível Fortnite ou Minecraft. Ele oferece uma visão realmente original e fresca pro gênero Battle Royale, foge daquela fórmula batida, e executa tudo isso de uma forma bem satisfatória. Se você for jogar sozinho, eu diria que é um jogo nota 7, já que ele é bem divertido, mas ainda assim tem os seus problemas e pode ser frustrante. Mas se você for jogar com amigos, ele sobe facilmente pra um 9, já que é garantia de boas risadas, e fica ainda mais fácil relevar as falhas dele. Portanto, eu não consigo pensar em uma nota mais justa que um 8, pra versão de lançamento. Mesmo tendo muita esperança de que o jogo vai ficar melhor com o tempo. O preço bem justo para o que ele oferece, me faz recomendar Fall Guys, pra literalmente qualquer um. E é isso que tá tornando esse jogo um fenômeno. Ele consegue o feito, de ser um jogo genuinamente divertido e hilário, pra qualquer público e pra qualquer hora. um jogo que merece a popularidade que tá tendo, e só tende a melhorar daqui pra frente. Muito obrigado por assistir, galera. Se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.